Oh irmãos, com Cristo avante, todo mal iremos vencer Com a sua mão poderosa, não nos deixa perecer Quando lutas nós enfrentarmos, o Senhor pelejará O seu nome invocaremos, seu socorro nos mandará Quando fracos nós estivermos e sem forças para lutar Pela fé nós prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar Cristo é nossa grande esperança, é a nossa salvação Nem encontraremos as forças para estarmos em retidão Muitas provas nesta jornada, nós teremos que enfrentar Mas Jesus, oh Mestre amado, nos fará ao fim triunfar Sendo nossa vida guiada pelo sábio condutor Certamente nós chegaremos ao eterno lar de esplendor Eu estava morto Eu estava morto Estou no pecado Mas Jesus com Sua voz me despertou Era belo, mau estava avisado E agora liberto estou Foi alegre de Deus o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei Ah, eu cantarei malvores a um justo, majestoso e grande Eu não servirei à iniquidade Pois retenho em mim a fé no Salvador Entrarei na celestial cidade para estar com o meu Senhor Foi alegre e editoso o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina Ao meu coração, ó aleluia, no seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Com o eterno bem-aventurança, os seus santos, o Senhor coroará Eu prossigo com a esperança da vitória que perto está Foi alegre de Deus o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação E vestiu-me de justiça e salvação Grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de Ti Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui Ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar E os preceitos da Tua lei Quero contente executar Servir-te deste meu fraco ser Como instrumento ao Teu louvor E te servindo, quero dizer Servo inútil, sou ó Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor 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 O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Teu servo ouve, fala Senhor Teu servo ouve, fala Senhor Do mundo do pecado veio me tirar Jesus, o poderoso, que me fará entrar Na terra da promessa, pois herdeiro sou Ó glória a Jesus Cristo Que já me resgatou Do mal ao Salvador Venho me tirar Com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante seguirei Com o meu Senhor Ela darei loucores A Deus criador Fiel é a promessa do eterno Rei Fiel é a promessa do eterno Rei Meu Salvador Meu Salvador Me guia com saber Luz Louvores ao eterno Louvores a Jesus Do mal ao Salvador Veio me tirar Com sua forte Com sua forte mão Com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante seguirei Com o meu Senhor Como meu Senhor Ela darei Louvores a Deus criador Não volto ao pecado Sigo o meu Senhor Sigo o meu Senhor Por pé eu já Desfruto As bênçãos de amor Que foram Prometidas Pelo Criador Pelo Criador Pelo Criador Pelo Criador Pelo Criador Ela darei Louvores a Deus criador Pelo Criador Pelo Criador Música 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 Minha Amém. 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 Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua Mãe em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto Teu amor Tu me cegas de contínuo ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Do sublimes olhos, Deus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Ti não há Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Um Cordeirinho, Jesus é o meu pastor Desfruto seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz do estranho, mas só o apaternal Eu sou um Cordeirinho, Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer A Ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande, ó cuidado, que Ele tem por mim Ó meu pastor amado, me guia até o fim Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Devemos a mensagem de amor Aos que não tem a graça do Senhor Anunciando o perdão, anunciando o perdão e a divina salvação De Jesus, ó Redentor De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciando os que estão na escuridão Anunciando os irmãos, que em Cristo salvador Tem perdão, ó pecado Por terra, pelo ar e pelo mar Por terra, pelo ar e pelo mar Falaremos do amor Falaremos do amor Falaremos do amor O Salvador tem perdão, o pecado. 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 E face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará, a irança eterna me dará. Jesus, o amado Redentor, com voz de arcanjo irá surgir. Como escolhido do Senhor, irei os bens de Deus destruir. E face a face eu verei, e face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará. A irança eterna me dará, o céu aberto eu verei. Nele entrarei, nele entrarei, nele entrarei com meu Jesus, até que vem, esperarei, sem que se apague a minha luz. E face a face eu verei, e face a face eu verei, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará. A irança eterna me levará. Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está nos céus, em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus. E alegria sim igual, pode sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Inigualável galardão, espero em breve alcançar. Na divina consolação, junto aos fiéis vou desfrutar. Que alegria sim igual, há de sentir meu coração. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Vindo ao meu peregrinar, irei à pátria eterna. Darei louvor sem cessar, darei louvor sem cessar. A Deus o Pai celestial, que alegria sim igual. Até sentir meu coração, terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Não pode entender o mundo. Terei repouso o eterno... Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação. Não pode entender o mundo. Pão alegre é o meu viver Mas de Cristo amor profundo Sentirá quem nele crer Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Vençam os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Bençam os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Poderá se permanecer na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou ao lar de amor Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Sinto a paz de Deus Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Bençam os trás dos céus Se com Ele aqui viver Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Para ouvir-te Ó Criador Me apresento Me apresento Diante de Ti Tua palavra Manda Senhor Para ouvi-la Eis-me aqui Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te E te agradar E os preceitos Da Tua lei Quero contente Executar Servir-te Servir-te deste Meu fraco ser Como instrumento Ao Teu louvor E te servindo Quero dizer Servo inútil Sou ó Senhor Teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor O que requeres De mim ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor Do re Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve Ó Senhor da glória Rei celestial Sempre tens total vitória Sobre todo mal Redentor celeste Fonte do saber Para nós remir vieste Sobre a cruz morrer Tu nos libertaste Da escravidão Com teu sangue Tu pagaste Nossa transgressão Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa glória e riqueza És Senhor Jesus Nossa glória e riqueza És Senhor Jesus Jesus Dá-me graça Senhor Para sempre Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti Glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te meu bom Salvador Vem com tuas virtudes Exigir Exigir O teu servo Que quer te servir 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 Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel E também ser fiel servidor E também ser fiel servidor E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem Senhor Me ensina o teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Adorar-te meu bom Salvador Vem com tuas virtudes Exigir O teu servo que quer te servir O teu servo que quer te servir Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé Teu voltar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Adorar-te meu bom Salvador Vem com tuas virtudes Exigir O teu servo que quer te servir Vem com tuas virtudes Exigir O teu servo que quer te servir 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 O Senhor O Senhor Jesus te chama O sublime e grande amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador E quer ser teu salvador Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Música 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 Hoje é dia aceitável, hoje é dia de perdão Com amor inigualável, Cristo dá a salvação Deixa Cristo, Rei da glória, possui teu coração Se desejas ter vitória e eterna salvação Deixa Cristo, Rei da glória, possui teu coração Se desejas ter vitória e eterna salvação Se desejas ter vitória e eterna salvação Se desejas ter vitória e eterna salvação Ressuscitados por graça fomos Com Jesus Cristo, o Redentor Filhos eleitos de Deus já somos E coerdeiros do Salvador Música Nós buscaremos a santidade, a paz e a graça Do Deus eterno, tudo provém Música Bençãos gloriosas Bençãos gloriosas Descem do alto Música Onde habita o Criador Música Se rejeitarmos Eu estava morto no pecado Música 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 Para ouvir-te, ó Criador Para ouvir-te, ó Criador Me apresento diante de Ti Tua palavra manda, Senhor Música Música Quero contente executar Servir-te deste meu fraco ser Como instrumento ao teu louvor E te servindo quero dizer Servo inútil sou o Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve Do mundo do pecado veio me tirar Jesus o poderoso Que me fará entrar Na terra da promessa Pois herdeiro sou Ó glória a Jesus Cristo Que já me resgatou Do mal ao Salvador Venho me tirar Com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante seguirei Com o meu Senhor Ela darei louvores A Deus criador Fiel é a promessa Do eterno Rei Na terra gloriosa Um gargão terei Um gargão terei Meu Salvador Me guia com sabelos Louvores ao eterno Louvores a Jesus Do mal ao Salvador Veio me tirar Com sua forte mão Ao céu vai me levar Ao céu vai me levar Avante seguirei Com o meu Senhor Ela darei louvores A Deus criador Não volto ao pecado Sigo o meu Senhor Por fé eu já desfruto As bênçãos de amor Que foram prometidas Pelo Criador No céu já me esperam Riquezas de valor No mal ao Salvador Veio me tirar Com sua forte mão Com sua forte mão Ao céu vai me levar Avante seguirei Com o meu Senhor Ela darei louvores A Deus criador Vivo na graça Sado Filho de Deus Regeleirado Por Ele estou Para seu reino De glória nos céus Cristo Jesus já me predestinou Vivo na graça Vivo na graça Do meu Salvador Vivo contente Em paz e amor Vivo exaltando Ao meu Criador Sinto em mim Alma divino ofertor Amor Amor Purificado Por Cristo Jesus Sinto em mim Sinto em mim Seu sublime amor Andou na sua justiça É luz E neste mundo Serei vencedor Vivo na graça Vivo contente em paz e o amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Este é o desejo do meu coração Ser revestido da vida eternal Ser como é Cristo perfeito E ter entrada no lar divinal Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e o amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Oh Senhor, Tu me conheces Tu conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento Não Te posso esconder Onde quer que eu esteja Teu Espírito está Tua Mãe em toda parte Sempre me alcançarão Com meus olhos não Te vejo Mas eu sinto Teu amor Tu me cercas de contínuo Ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dois sublimes olhos Teus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja Teu Espírito está O Senhor, Tu me conheces Deus, Deus, além de Teu Não há O Senhor, Tu me conheces Eu desejo ser sincero Um Cordeirinho Jesus é o meu pastor Desfruto o Seu carinho E Seu sublime amor Nasci no Seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só o apaternal Eu sou um Cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A Sua voz conheço A Sua voz conheço Também o Seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto A fim de me guardar A fim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim A Sua voz conheço A Sua voz conheço A Sua voz conheço A Sua voz conheço Levemos a mensagem A mensagem de amor Aos que não têm a graça Do Senhor Anunciando o perdão E a divina salvação De Jesus o Redentor De Jesus Sua luz Sua luz Levaremos aos que estão Na escuridão Anunciemos irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão O pecador Por terra Pelo ar e pelo mar O Evangelho Vamos proclamar Falaremos Falaremos Do amor De Jesus De Jesus O Salvador Que rende Meu pecado De Jesus Sua luz Levaremos aos que estão Na escuridão Anunciemos irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão O pecado Ainda muitos no pecado estão Sem conhecer tão grande salvação Anunciemos 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 Lhes a luz Que se encontra Em Jesus Luz que salva O pecado De Jesus Sua luz Levaremos 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 Os que estão Na escuridão Anunciemos irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão O pecado O pecado O pecado O pecado O pecado O pecado Uh, uh, uh... Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em o ser Aguardo Cristo Redentor, pois vai em breve aparecer E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará, a irança eterna me dará Jesus o amado Redentor, com voz de arcanjo irá surgir Como escolhido do Senhor, irei aos bens de Deus fluir E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará, a irança eterna me dará O céu aberto eu verei, nele entrarei com meu Jesus Até que vem, esperarei, sem que se apague a minha luz E face a face eu verei, contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará, a irança eterna me dará Um peregrino Um peregrino sou aqui, pois o meu lar está nos céus Em breve irei viver ali, unido aos fiéis de Deus Que alegria sim igual, poder sentir meu coração Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação Inigualável galardão, espero em breve alcançar Na divina consolação, junto aos fiéis de Deus Que alegria sim igual, poder sentir meu coração Terei repouso o eterno, no fim da peregrinação Vindando o meu peregrinar Irei a peregrino, irei a pátria Irei a peregrinação Não pode entender o mundo Pão alegria, pão alegria Pão alegria, pão alegria Pão alegria, pão alegria Pão alegria, pão alegria Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Benção Benção os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou a paz de Deus Eu estou ao lar de amor Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Benção os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será se permanecer na fé Tão glorioso então será se permanecer na fé Tão glorioso então será se permanecer na fé Para ouvir-te Para ouvir-te Ó Criador Me apresento Diante de Ti Tua palavra Manda Senhor Manda Senhor Para ouvir-te Eis-me aqui Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te E te agradar E os preceitos E os preceitos Da Tua lei Quero contente Executar Servir-te Deste Meu fraco ser Como instrumento Ao teu louvor E te servindo Quero dizer Servo inútil Sou o Senhor Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim ó Deus A voz divina Que vem dos céus Teu servo ouve Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Legenda Adriana Zanotto Deus servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim ó Deus, a voz divina que vem dos céus, Deus servo ouve. Legenda Adriana Zanotto Sempre tens total vitória sobre todo o mal. Redentor celeste, fonte do saber. Que para nós remir vieste sobre a cruz morrer. Tu nos libertaste. Com teu sangue tu pagaste nossa transgressão. Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa glória e riqueza és Senhor Jesus Nossa glória e riqueza és Senhor Jesus Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar. Com intenso e profundo amor. Que procede de ti, glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor Adorar-te meu bom Salvador Vem com tuas virtudes exigir O teu servo que quer te servir Com divina afeição Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel E também ser fiel servidor E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem Senhor Me ensina o teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te com todo fervor Quero te servir Amar-te com todo fervor Esse elo de amor Sempre me faz lembrar, quanto amaste minha alma, Senhor. Quero sempre sentir, cultivar esse amor, aguardando com fé teu voltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes singir, o teu servo que quer te servir. O prazer bem cedo finda, neste mundo sedutor. Cristo quer em sua vida Dar-te o reino de esplendor Deixa Cristo o rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitar Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Cristo dá a salvação Deixa Cristo o rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Deixa Cristo o rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Se desejas ter vitória Se desejas ter vitória Amém. Ressuscitados, por graça fomos, com Jesus Cristo, o Redentor. Filhos eleitos, de Deus já somos, e coerdeiros do Salvador. Nós buscaremos a santidade, a paz e a graça, todo o bem, a sã doutrina, a caridade, do Deus eterno, tudo provém. Amém. 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 Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL